Música Vamos agora falar um pouquinho agora também Falamos do presidente da sua academia Mas queríamos também falar do poeta De Gaudio Procópio Que lançou no ano passado No sarau agora do nosso querido Doutor João Carvalho Seu livro Orvalhos de Sentimentos Qual é o número deste? Esse é o número 3 Esse é o terceiro livro É o terceiro Porque você fez um sobre um cangaceiro aí, não foi? Pô, eu fiz um de poesia O primeiro portal das aves Fiz o cangaceiro que é o Catanã, cangaceiro E fiz esse terceiro livro De poesia Então, eu tenho mais seis livros lá em casa escritos De poesia e de contos Entendeu? Inclusive, eu estou preciando Minha meta É lançar meu ensaio Um ensaio no mundo de contos Fiz um conto mágico É caçador de pirilã Porque poesia Na parte de poesia Eu direi que estou satisfeito Porque eu queria conseguir Já fiz meu nome Nasci meus livros Desliguei meus pensamentos Então Porque era que era agora Divulguei esse livro O conto mágico Porque eu fiz Para escrever Eu fui escrevendo aí E foi saindo Porque eu tinha dificuldade Diz que para Testar se o que é bom O escritor é bom É você fazer um romance E eu fiz Fiz dois Tenho três romance escritos Estou fazendo o quarto Entendeu? Mas eu consegui chegar lá Porque tem aquela dificuldade de verba Mas pouca gente consegue Entendeu? Então Esse livro aí Chamado Órválido e sentimento Por que chama-se Órválido e sentimento? Porque olha O ser humano Ele tem um sentimento de ódio Sentimento amor Sentimento da falsidade Então São vários sentimentos Né? Então eu procurei Disseminar Dividir Essas facções Do ser humano O órválido Não releva A gotas Nepinho, né? Ele divide Que é o sentimento do ódio Que não sabe Da falsidade Do ódio Há muita coisa Porque nesse poesia e livro Eu procuro explorar Muito O lado Humanista Do ser humano Então Se você me entrevistar Sem ver mil vezes Sobre poesia Vou repetir a mesma Tereca Meu livro Fala sobre o amor Do homem O falso amor Que hoje as pessoas Vão para a televisão Para a mídia Eu falo em amor Ô Otávio É que eu assisto novela Porque eu sou obrigado Não é que ela é pequena E minha filha e minha mulher Assista novela E a amiga Eu sei que fica vendo lá Eu sei que ela é cena de amor Amor, amor, amor Meu amigo Outra coisa Não confunda amor Com sexo Sexo é uma coisa Amor Então amor É aquilo que você guarda Que você preserva Certo O amor Ele é indistinto de sexo Certo É abraçar a pessoa Então Hoje o ser humano É muito carente De ser fã do amor O amor O amor que Jesus Cristo Nos falou Explicou Que o amor É suportar a pessoa Suportar a fraquia Não ter feito Abraçar O amor É na dor É na doença Então por isso Se você ler meus livros Meus poemas Todos eles vão ter nessa parte Lógico que tem uns poemas aí Que eu abordo O tempo Abordo a cidade Às vezes abordo a árvore Mas a base fundamental De meus livros É explorar O lado sentimental do homem Por isso que as minhas poesias Eu denominei Ideologia humanística Que hoje o homem Está muito carente Sobre esse amor Não precisamos Amar mais O nosso próximo E a maior forma De ele demonstrar Ela é a poesia Que na poesia Você se identifica Está me entendendo? Por isso chamamos de Olvado de sentimento Quem lembra A ideia da poesia É o pecado na carne Pervertendo a alma Em prós do universo Porque a poesia Ela tem Ela tem É com uma faca De dois gomos Ela pode elogiar Ela pode mal dizer E a outra coisa A poesia Ela tem uma capacidade Que você Você fala mal De uma pessoa Certo? Sem que ele saiba Eu tenho uns poemas Eu tenho uns poemas Que eu Falei mal De uma pessoa De uma forma E depois Vendi Eu li para a pessoa E ele comprou Só que a memória De falar mal Não é Não é Pornográfico Não é Delirir na pessoa Não é que é Só um momento Que você vive com uma pessoa Aí você relata Aquele momento Então a poesia Ela tem essa capacidade De você falar De bem E de mal De elogiar E não elogiar Essa é a capacidade Que a poesia Nos concede Entendeu como é Porque jamais eu falia Uma coisa Uma poesia Para ele Desenvolvido A alguma pessoa Não é poesia Não é que se relata Uma coisa Eu digo Eu sempre digo Em tudo o Otávio Existe poesia Até uma capástrofe Até um terremoto Existe poesia Sabia? Basta você O olhar do poeta Por ler E fazer uma dissertação Sobre aquele tema É muito importante Isso Certo Agora Vamos voltar um pouquinho A academia Porque a academia Foi realmente Um fato Muito importante Aqui para A nossa cultura Piauiense E tal Me diga Aposto que aconteceu Lá na Casa da Cultura Foi Principalmente na época Como você Estava dizendo A academia Ela ainda não tem Uma sede própria Que é o sonho Que Agora Tem que envolver Todo Os acadêmicos O pessoal todo Para Trabalhar Nesse sentido De conseguir Um local Para que vocês Possam se encontrar Se reunir Não é isso? É Na verdade Otávio Nós temos Nós Tão Quanto Que a gente não pode Falar Porque ainda São projetos São embrião Nós temos Uma proposta Que uma das metas Conseguimos Acabei de falar Pouco São os Membros Eméritos Eméritos Que as pessoas Que tem Apreço A poesia Academia E também A afinidade Com as pessoas Então Em conjunto Com a nossa Amiga Isa Ferreira Nossa vice-presidente Ela tem Contato com as pessoas Aqui A Isa Você conhece ela Ela é uma mulher Que os pais Ela foi dono Do antigo teatro Hoje do 4 de setembro Ela tem muito conhecimento Ela tem conhecimento Até fora Não vamos Politizar Academia Mas vamos Envolver Pessoas Que tenham Condições De injetar A verba Na academia Entendeu O que é Então através Dessas Medias De projetos É que temos Essa proposta Essa promessa De esse ano Conseguirmos Essa sede Para que Não falar Não é Politizar Porque se você For do governo Não sai nunca O governo Dizer Amanhã eu faço Amanhã eu te dou Meu amigo Pai Bota o carro Para dormir Questão Então Temos essa proposta Mais de Meios Particulares Privados Então Para isso Vamos Capitalizar A academia Para que possamos Pôr em prática Nosso projeto Então inclusive Uma décima Eu falei São uma sede Provisória Até porque A academia Ela funciona Na academia É residência Na academia Ela não pode passar Mais que dois anos Na casa do presidente Entendeu Ela tem que ter Uma sede própria Se não tem uma sede própria A gente tem que Haja uma outra coisa Porque senão Vira uma coisa Pessoal minha Academia não é minha É nossa Dos acadêmicos Então vamos envolver Os acadêmicos Vamos envolver Os acadêmicos Então é uma Enceio de todos os acadêmicos Temos aqui O Itamar Temos o Gilene Temos o Almeida O Pacheco Então todos eles Têm esse objetivo De conseguir Essa sede própria Esse ano Vamos conseguir Nossa sede Com a honra de Deus Então essa é uma das metas Você acabe Aguarde que para 2017 Temos muita proposta Para a academia Perda de poesia E Até o final desse ano Nós saímos Nossa Antologia Que é um desejo Dos poetas De muita gente Leio dos poetas Isso foi um publicado Sim Quer dizer que você No caso É a primeira antologia Piauiense da poesia No caso É Da academia É essa Da academia Da academia E você que é também Que é poeta Que quiser participar Da academia Nos procure Procure É um e-mail Para Academia Piauiense De poesia Arroba Hotmail Ponto com Entre em contato Conosso Que nós temos Vale Temos o maior prazer Em recebê-lo Cê está lá Como membro Língue de 2017 Sim Sim Academia Piauiense Da poesia Arroba Hotmail Ponto com Ponto com É o e-mail Da Da academia É Inclusive o Fábio Novo Que é Nossa Pessoa que nos tem Ajudado bastante Secretário de Cultura Isso Foi lançado um convite Para ele no passado Para ser mesmo Na academia E ele Não aceitou Eu decidi não Mas se não Vou lá Mas agora que eu estou Fábio Novo Estamos aguardando Na academia Claro Quero aposar uma oportunidade Que agora No dia 6 de nove De fevereiro Vamos ter Nossa primeira reunião Do ano de 2017 Na Casa da Cultura Às 19h 6 de fevereiro Na Casa da Cultura Reunião Na academia Pena de Poesia A primeira reunião Em 2017 É Tratado Projetos E metas Para 2017 Certo Certo Como é que está Constituída A diretoria Atual De Gaud Olha eu sou O presidente De Gaud Procopio É A Isa Feira É a vice-presidente Aham Primeiro secretário É a Josefina Ferreira Que esteve com você aqui Sim Segundo secretário É o Farias A tesoureira É a Marina Campelo E a segunda tesoureira É a Isa Cartanede José Afonso É o diretor De marketing E patrimônio Não Diretor de poesia E patrimônio Diretor de marketing Imprensa É a Emílian Gomes É a nossa diretora Ela era para viver Mas ela também Tava problemas De enfermidade Saúde Não pôde vir Que ela é que cuida Dessa parte Da mídia A imprensa Toda a cobertura O CBXAMP Que a gente compra Dentro A gente tem mais Propriedade Para falar Do assunto Mas nós temos Nossa socialidade de imprensa Que é a mídia Que também é jornalista Formada Atravou até Na cidade verde Então a academia Ela está bem Estrutanalizada Ela está bem Equipurada Com o tema De matéria humana Não tem Nossa sede Nossa verba Mas o restante Ela está tudo ok Sim Isso aí é Bom Essa aí é É o sonho A ser perseguido A ser conquistado Né Me diga De Gaudio E como Você me falando Dos poetas Que queriam tomar posse Dos outros Que não queriam Esperar Os outros Que tinham medo De morrer E queriam logo Serem empossados Serem imortalizados Serem imortalizados Né E tal E como estão Esses membros Esses poetas Hoje Membros da academia Depois da posse Como eles se sentiram Como eles estão Vendo hoje a academia Não morreram Não morreram Não morreram Inclusive os três Que estão aí Que impôs Ser enfermos Estavam doentes Estavam doentes Não morreram Não teve dois Que eu impôs Ser Eles estavam internados No hospital Entendeu Eu não sei É internado Então fez a posse Não morreram Estão bem Estão dormindo Inclusive Eu estou até desperto a eles Não sei se é por causa Das festas No final de ano Estão meio calados Quietinhos Então vou começar A cutucar eles Começar a trabalhar Cobrar Inclusive Para esse ano Nós temos Se não me falo a memória Temos quatro poetas Noçando um livro Viu Quatro poetas Noçando um livro Então você vai ter Mais poetas aqui Para interessar Porque Com a academia Os poetas Os escritores Se animam Para escrever Então a academia Ela serve como um fomento Para os escritores Eu sei O Pacheco Ele disse que não Não se chama de poesia não Aí quando nós Comandamos para a academia Ele animou Ele incentivou Então a academia Ela serve de despertar De injeção Então por isso que eu digo Volto a assistir Quem ganha com a academia Pioense É a cultura Pioense É a sociedade Pioense Isso que ganha Ele é Queremos ter novos Membros Novos poetas Sim Em atividade Sempre Aham É Certo Me diga uma coisa Você que tem experiência Sabe como é difícil Um escritor Um poeta Lançar o seu livro O custo do papel Da impressão De tudo É tudo muito caro O papel é caro O que a academia Pensa nesse sentido Para poder ajudar Os seus membros Nas publicações Otávio Uma da dificuldade Do escritor Que eu diria Que 70 Até 80% Dos escritores Em geral Sabe nem o que é SBN Não sabe nem o que é SBN Então para você publicar um livro Para ele ser valorizado E reconhecer Tem que ter SBN O advogado O advogado Se é um OAB Não é advogado Tudo bem É um livro É um livro Mas não tem valor Nacional Para que é SBN Então você coloca o SBN Que ele é valorizado E SBN E SBN É É uma É uma Cidade em inglês Mas não me pergunta O português O significado Só sei que é um número Que no mundo inteiro Você aquele número Qualquer biblioteca Qualquer bibliotecário Pode acessar E então Para isso a academia Ela serve também Para orientar E dar Aos acadêmicos O SBN Vamos ter Isso é trabalho Da bibliotecária Mas hoje Eu faço isso Bibliotecária Eu faço Física telegráfica Nem todo mundo Está fazendo Muitas gente recorre Às universidades Às federal Então Para fazer uma física telegráfica Tem que ter todos os códigos Abre todos Eu faço Então são umas coisas Na soma Que a academia Vai orientar Certo Só um código Que a gente pode fazer Sem muitos recursos Que parece De mais recursos Orientação Para ter mais recursos Sabe que é editar um livro Na edição Aí vamos precisar De projetos Então Vamos elaborar projetos Para apresentar Junto ao Banco do Brasil Junto à Caste Junto ao MEC Todas as entidades E com os projetos Nós conseguiríamos Verba Para ajudar Nosso poeta A publicar o livro E os nossos poetas Que querem orientação Por isso que Uma sede Ela é importante Porque tem uma sede A pessoa pode ir lá Pegar a informação Entendeu Aí vamos ter pessoas Assim como na academia Pernas de letras Porque a pessoa Escritor Ele pode achar Que ela vai pedir uma orientação Que ela tem a limfama lá É bibliotecária Ela pode orientar Então essa é uma das funções De uma academia Orientar os acadêmicos E os aspirantes A escritores Como fazer Entendeu Então São esses os projetos Que nós temos na academia Como eu já falei Que abordam Os novos autores Orientar Como elaborar um livro Como editar um livro Inclusive eu tenho Um vídeo na internet Que chama-se Seja você Seja o próprio editor Que eu ensino Como diagramar um livro Como fazer Como formatar Como tudo Cortar Tudo aqui eu faço Acaba o que eu faço Então Nós temos como fazer isso Então é um dos projetos Um horário É um sonho ambicioso Que vai demorar um pouquinho Para a gente conseguir Mas é um projeto É uma meta Da academia De dar esse apoio Aos novos autores Ou novos Os novos também Que quiserem Você já lembra como é que é? Essa é a ideia Agora é importante Nós temos uma série Porque tem uma série Eu chamo-se O endereço físico Que a pessoa pode ir lá Dirigir aquele endereço E ter essa informação Por enquanto Como nós não temos Sede própria Mas temos um e-mail Academia Piauiense De Poesia Rambor Hotmail Qualquer dúvida Que você tiver Mande para esse e-mail Que eu teria o maior prazer Em responder Academia Piauiense De Poesia Rambor Hotmail Ok Pois tá Meus amigos Minhas amigas Só para repetir Mais uma vez Se você quiser Entrar em contato Com a Academia Piauiense Da Poesia Você acessa Academia Piauiense Da Poesia E arroba Hotmail Então meus amigos Minhas amigas Sarau 16 Convençou com O Degald Procopio Que é o presidente Da Academia Piauiense De Poesia Sarau 16 Só para vocês Oh meus amigos Infelizmente Estamos chegando Ao final De mais uma edição De seu Sarau 16 Que é feito Com todo carinho Só para vocês Como faço sempre Agradeço A equipe Que me ajuda A fazê-lo Começando Aqui pelos nossos estúdios Com Carlos Belo E Volmar Nosso Câmara Externa Ribamar Borges Nossa editora Piadista É a querida Ritinha Lá nos estúdios Nós temos O Cadu Nós temos A Kelly Nós temos Também O Guilherme Que anda Dançando muito E saracoteando Por aí Diretor operacional Da TV Assembleia Jairo Araújo Diretor-geral Cristiane Sequef Presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Piauí Deputado Temício Clês de Sampaio Pereira Filho Obrigado Pelo prestígio De sua audiência Eu vou Mas eu volto Eu vou Mas eu volto Eu vou Mas eu volto Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho